e meri eu tô preso exatamente sim e eu aqui a gente vai gravar mais uma série mine survival exatamente isso então galera e já roda a vinheta de novo roda a vinheta voltei galera e agora a gente vai pegar madeirinha eu tava em cima de uma árvore mas eu tomei um pouco de dano mas foi de propósito ok é vamos pegar aqui do topinho aqui pra gente pegar madeira essa é a primeira árvore pegando madeira pegando madeira de jota aqui pegando madeira desculpa que eu fiz uma paródia não foi a música mas foi uma paródia que eu inventei paródia todo sentido fui de paródia que ia dar ruim olha a vaca eu vou matar a vaca mata a vaca matou o legado bolsonar mata o legado bolsonar peguei 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 cadê as ovelhas que eu preciso para poder fazer cama porque eu não quero enfrentar a noite nesse primeiro episódio não ah não mas eu não vou enfrentar a noite não vou pegar vou ver aqui né quero enfrentar a noite aqui no mine craft você consegue fazer piada tá ligado tipo é cada piada que eu invento que é cada sacanagem pra vocês eu vou ver se eu consigo ver daqui alguma coisa uma ovelha ah eu tinha visto uma ovelha ela foi embora bosta desculpa tem nada que droga 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 velho bosta eita poxa o que que eu faço agora caio e lá vamos das ta chocando ok não tem ovelha e droga perdi ok é não tem nada exatamente nada droga não tem nada não tem nada porcaria nenhuma que droga né que droga né vamos ver se eu tenho que ver o que sei talvez vai ter que cair daqui né não tem nada não tem nada tem um lá um 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 é lobo isso é lobo não não pausou propaganda é de novo eu odeio propaganda velho voltei ok o lobo ele tá me perseguindo aqui aqui o lobinho uma coisa fofa olha que o lobo olha que o lobo olha que o lobo ai não eu amo lobo eu amo lobo eu amo lobo eu lambo lobo eu amo lobo eu amo lobo eu amo lobo eu amo quarenta noite não quero enfrentar os mob que vem ai tem pedra aqui pelo menos pedra tem ai em dois minutos eu já pensei que ia ter propaganda mas eu não faria nem um pouco de sentido se já deu porque dar de novo tem jogos que fazem isso mesmo deu propaganda lá não vamos colocar mais um assunto bem chãozão é bem assim em dois minutos eu já pensei que era ouro é ouro assim ouro ouro assim que bom na real ouro não serve nem pra nem pra cargar ouro certo meu deus esse mine que eu tenho tem umas texturas diferentes então tipo se eu ver diamante na real é lápis lazuli se me confundir é porque a textura é diferente teve um dia que eu achei diamante fui pegar o vídeo quando eu fui pegar eu tentei até me agachar pra poder pegar o negócio mas a anda teve que ir lá e pegar se eu caí na lava se eu não tava agachado se você ficar agachado você não cai quer ver você não cai quando tá agachado então eu poderia ter feito isso mesmo esse episódio tá bem longo eu não acho ovelha nem encontro nenhuma ovelha nenhuma ovelha nenhuma ovelha tem nenhuma ovelha nenhuma ovelha porco tem né porco aí tem porco tem bastante bastante porco ok eu acho que esse episódio tá bem longo então né dá uns 5 minutos então não tem o que fazer se eu consigo marcar a casa ok agora vamos fazer nossa casa bing Por que que eu deixei esse aqui aqui? Volta, 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 volta. No primeiro episódio a gente já tá, ó, como uma bola de uma grande bola. Uma vez que eu morri por um afogado quando eu tava fazendo uma cama. Eu fiz minha cama e ele tava bem distante. Daí o que que aconteceu? Coisas aconteceram. Como? Ah, eu encontrei ferro! Se tem ferro tem que ter, ó. Tem que ter... Ah, vamos, tô precisando. Tá muito escuro. Por que fica comum se fazer azul? Tem água, tipo, perto? Não, se estiver, você morre. Droga. Nossa, vou ter que fazer porta aqui, meu Deus. Eu tenho que atrás de mais madeira. Meu Deus, vou ter que fazer o meu quarto. Isso aqui vai ser um quarto temporário. Essa coisa vai ser uma casa temporária e eu posso fazer mais coisas também. Ok, eu só preciso de portas e ferro. Ferro legal, vou ter que enfrentar. Só vou fazer uma espadinha. Porque tem que tá... Tá bom! Espada, picareta, machado e agora faz o quê? Fornalha. Não uma mesa de cantamento. Ai que... Não sei porque eu vou fazer uma fornalha, não vai ter nada pra esquentar, mas... Beleza! Oi, universo! Oi, universo paralelo! E eu esqueci de que eu tinha feito machado ou não. Tinha feito aqui. Vou pegar... O primeiro mob. Um miranha. Vem miranha! Tá me atacando! Sai! Sai, aracnídico! Vou pegar um pouco de madeira. Não tanto. Não tanto. Só preciso de duas. Só duas já tá bom. Meu Deus! Entra! 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 Consegui! Consegui! Tô vivo! Tô vivo! Ok! 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 Isso aqui tá fazendo uma live, meu Deus! Live do Minecraft! Faz porra! Menos duas já tá bom! Aqui! Seis! Seis! Seis já tá bom! Que eu preciso de seis pra poder fazer coisa! Aqui vai ficar meu quarto! Aqui é uma porta! Eu logo entro! Vai! Pronto! Yeeey! Sobrevivi! Ok! Não sei nem porque eu deixei a fornalha aqui! Ali! Ok! Eu vou dar um jeito de coisa no meu quarto! Vou tentar esticar um pouco mais meu quarto! Porque eu tenho mais porta! Vou pegar aqui! Vou pegar aqui! Agora vamos lá! Olha como eu quebro pedra! Rapaz aí! Olha como eu quebro! Vocês veem como eu sou bom aqui pra quebrar pedra! Rapaz aí! Quando eu encontrar uma cama aí eu vou pegar! Daí quando eu vou colocar aqui então eu vou colocando! Beleee! Beleee! Invadiram a gravação de novo! Como deu isso! Tampei aquizinho! Tampei com madeira mesmo! Dane-se! Agora vamos esperar até ficar de dia! Espero que eu já volto! Alguns aconteceram! Primeiro! Eu fui tentar a lata de esqueleto! Daí deu ruim! Daí quando eu matei! Eu não matei! Eu não matei! Mas quando eu consegui! Deu propaganda! Na hora! Que eu ia morrer! Deu propaganda! 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 Que que esses... Quem criou a propaganda foi um merda cara! Foi um merda! Mas foi isso então galera! Espero que vocês tenham gostado! Vocês gostaram dessa... Que eu fiz aqui! Meu Deus! Tô pistola ainda! Tô bem pistola! Mas se vocês gostaram deixa o like! Provavelmente ninguém vai gostar dessa merda! Mas tchau!